Oi gente, aqui é Fernando e hoje estou aqui para gravar um vídeo bem especial que eu já venho querendo gravar há um bom tempo, mas que eu estava buscando, mas era a coragem mesmo para poder gravar. Hoje a gente vai falar de um assunto, de um conteúdo bastante específico, eu peço por favor para você que não gosta do assunto, para você que não acredite no assunto, que de preferencialmente não assista, para você que não gosta, você não vai estar perdendo nada em não assistir, você não vai estar agregando nada em sua vida, você só vai estar respeitando a pessoa aqui que está falando com pessoas, com outras pessoas que sim acreditam, que sim, também já vivenciaram mesmo, que eu vivenciei, que eu vivenciei e que para mim foi bastante importante e eu vou contar para vocês agora um pouquinho do meu relato de regressão, só lembrando que eu não sou uma pessoa 100% espírita, mas eu sou uma pessoa que acredita em Deus, uma pessoa que acredita também na vida após a morte, que acredita que existe algo além, sabe, da morte, que a gente não... que a vida não para depois que a gente descansa, né, então foi acreditando nisso que eu busquei, né, fazer, né, isso, que é a regressão, né, de vidas passadas e em 2006 que aconteceu, né, eu vou procurar falar bem, sabe, cortando bastante o sentimento, porque foi algo muito especial que aconteceu comigo em 2016 e que foi algo que agregou ainda mais depois pra frente, foi um acontecimento grande na minha vida que foi muito especial, como eu já disse. então, em 2016, eu resolvi fazer a regressão, não com um psicólogo, eu não sei qual é a diferença de regressão, de viagem astral, eu acredito que seja a mesma coisa e tem alguma diferença só, pouquíssima, né, então eu resolvi fazer a minha regressão, eu relutei bastante, eu não acreditava, né, eu acredito em vidas passadas, mas eu não acreditava que iria funcionar comigo, apesar de eu ser uma pessoa que sou extremamente, sou uma pessoa extremamente sensitiva, como eu já disse também aqui no canal, eu tinha medo e eu tinha também algumas barreiras, mas eu acho que foi no momento certo, no dia certo que eu fiz, então eu fui lá, selecionei o vídeo que é pra gente fazer esse tipo de conteúdo, né, que é pra gente fazer a regressão, né, eu selecionei e coloquei, eu comecei a ouvir, né, o que o intelector estava me dizendo, estava começando, seguindo tudo certinho e nada estava acontecendo pra mim, então eu já estava começando a acreditar que comigo não iria acontecer, eu acredito muito nos relatos das pessoas que fazem regressão, mas eu achava que comigo não iria funcionar, eu não imaginava que seria como eu vi, né, como eu vivenciei, então nesse dia, nesse, acho que foi no meio de 2016, eu não vou lembrar a data certa, eu resolvi fazer a regressão, né, como eu já disse, então eu fui seguindo, fui seguindo e, sabe, depois que eu parei de pensar que eu não iria conseguir fazer a minha regressão, aconteceu, e aconteceu no momento, sabe, bem, entrou na minha mente, é, bem rápido, sabe, eu estava pensando, eu parei de pensar que eu não iria conseguir e, de repente, entrou na minha mente, é, eu me vi, não em carne e sim, sabe, em espírito, subindo uma escada, é, nessa escada, é, antes de subir a escada, eu subindo a escada, eu vi um cômodo e lá tinha uma pessoa, um senhor, que na minha mente já, já veio me falando que era o meu pai, e ele tinha cara, assim, um jeito de, 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 de um senhor bastante severo, e ele estava, tipo, como se fosse um escritório, eu vou identificar assim pra vocês, tá, como se fosse um escritório, vocês vão imaginando aí na cabeça de vocês também, vocês podem fechar os olhos e imaginar o que eu vivenciei, então, é, subindo a escada, eu vi esse senhor como se fosse um escritório, eu subi até o último andar, era uma casa, eu não consegui identificar, é, em que época que era, onde eu estava, qual era o meu nome, eu não conseguia identificar nada, mas, é, dentro de mim, vinha respostas, é, do meu guia astral, é, sem mesmo eu perguntar, né, então, eu, sem mesmo eu perguntar por voz, né, eu perguntava mentalmente, como o do senhor, eu, eu, antes de eu perguntar, já veio falando que era, era o meu pai naquela vida, né, atual, daquela época, é, então, eu subi até o último degrau, e entrei num corredor, que eu vi uma porta no fundo, e aquela porta do fundo estava aberta, então, como ela estava aberta, eu segui até ela, né, quando eu entrei até ela, é, eu vi uma garota que eu acreditava que tem uns 16, 17, 18 anos, ela tinha cabelos castanhos avermelhados, estava preso, e dentro do quarto dela, como era no último, no último andar, assim, é, tinha uma janela, e ela estava olhando sobre aquela janela. Eu entrei e fiquei parado, olhando aquela garota, assim, em pé, né, e quando eu, é, quando ela se virou, que ela olhou pra mim, e eu olhei nos olhos dela, eu consegui me identificar, eu vi que, é, que era eu naquela vida, né, então, quando ela olhou nos meus olhos, ela olhou com o mesmo olhar que eu tenho hoje em dia, é um olhar que eu faço, que só eu sei, só eu sei como é, tá, eu não vou fazer agora, porque eu vou ficar um pouco sem graça, mas quando ela olhou pra mim, que eu olhei pra ela, eu comecei a enxergar com os olhos dela, foi tão incrível, gente, foi tão, foi tão legal, eu, eu já não era mais, eu, naquela, nessa vida atual, vendo ela, eu era ela vendo o que se passava naquela vida atual, então, eu comecei a enxergar com os olhos dela, quando eu olhei com os olhos dela, eu vi uma pessoa, né, que estava sobre a parede, assim, em pé, olhando, acho que elas estavam conversando, e dentro de mim já me respondeu que era minha mãe naquela vida, e que aquela pessoa que era minha mãe naquela vida também, é a minha mãe nessa vida atual, então, foi algo bem, bem marcante, bem diferente pra mim também, é, foi, foi tipo que, ai, foi uma, um misto de emoção, um misto de sensação incrível, eu olhei pra minha mãe naquela vida, que é a minha mãe hoje em dia, eu fiquei, sabe, eu vi que a minha mãe também, naquela vida, era uma pessoa que, sem feições, sabe, ela era uma pessoa que não demonstrava alegria, mas ela estava ali comigo pra tudo, então, a partir desse momento, eu consegui sentir, eu consegui, é, conectar as coisas que eu, é, vivo nessa vida atual, e com as coisas que eu vivi na minha vida passada, né, na minha vida anterior, eu vi, eu consegui, mesmo sem o, 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 o guia astral, me contar sobre o que estava se passando lá, eu já sabia o que estava se passando lá, então, eu vivia como se fosse uma pessoa, é, sabe, uma pessoa que vivia presa dentro de casa, e que não tinha, muito contato com as pessoas, é, de fora, né, mas eu lembro que, é, como eu estava ali, eu consegui identificar bastante coisa, eu vi que meu pai era bastante severo, que eu vivia trancada dentro de casa, e que, que a minha vida era daquilo, era como se, era aquilo, sabe, naquele quarto, é, só vendo o que se passava lá fora, e quando eu virei com o olhar do meu eu, da minha eu do passado, eu consegui ver o que era lá fora, eu vi que a casa era numa espécie de um, de uma, de uma, como se fosse uma fazenda, mas, é, uma cidade, né, onde tinha suas casas distantes, né, assim, e a minha casa era ali, e eu, depois que eu comecei a olhar lá fora, eu vi flashes, né, de acontecimentos da mente do meu, da minha eu do passado, né, eu via que ela tinha uma pessoa que ela olhava sempre, né, fora da janela, e que ela, que eu acredito que, que eu gostei muito do passado, e essa pessoa me marcou bastante na minha vida passada também, que ela se passa, ela passou, né, ela passava, olhava pra janela, e eu olhava ele, e ele sorria pra mim, foi algo que marcou bastante, quando eu vi na, 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 no flash de memória dela mesmo, né, que ele sorria pra ela, e, e, e aquilo ficou bastante marcado pra mim naquela vida. Então, eu comecei a, a, me, me, me identificar com aquela vida passada, né, com a vida atual, é, só pra lembrar que foi a única coisa que eu fui permitido a ver, né, eu não fui permitido a ver mais, porque eu fui acordado, né, por uma mosca, uma mosca sentou em mim, eu acordei, eu não consegui ver mais, mas, eu consegui identificar que era apenas aquilo que era pra me ver, né, naquele momento era aquilo que eu podia, é, saber, era aquilo que eu podia ver, e era aquilo que era pra me poder identificar. Como eu sou uma pessoa extremamente sensitiva, uma pessoa que, que, que é muito assim, sabe, que, que percebe as coisas só de olhar, é, eu comecei a identificar a minha vida passada com a minha vida atual, é, como eu era uma pessoa que vive, que vivia muito tempo, é, sabe, com um pai que me mantinha, me mantinha, é, é, num quarto fechado, sabe, um pai bastante, extremamente severo, e eu tinha uma mãe, apesar de, da, da, que a minha mãe, naquela vida, ela via o meu sofrimento, ela era muito parceira, eu consegui identificar tudo isso, e eu consegui também, é, ligar as duas coisas, é, da vida passada com a vida atual. Então, eu vi que eu estava vivenciando algo que, que já me aconteceu na minha vida passada. Então, eu vi que aquilo estava, estava trazendo a tona, que aquilo estava trazendo pra mim, me afetando muito na minha vida atual, e que eu precisava mudar, né, que eu precisava fazer algo que não fosse igual ao que eu vivenciei na minha vida passada. Então, foram essas coisas que eu consegui identificar, e essas coisas que eu consegui me mostrar que eu precisava mudar, que eu tinha o poder na minha mão de fazer acontecer nessa vida atual, que eu poderia fazer essa mudança acontecer, que eu não precisava vivenciar tudo aquilo de ruim que eu vivenciei na minha vida passada. Então, hoje eu sou uma pessoa, depois que eu fiz a, depois que eu fiz a viagem astral, eu sou uma pessoa diferente, eu sou uma pessoa que sei me comunicar com outras pessoas lá fora, eu sou uma pessoa que, que saio, não saio pra festa porque isso não me agrada, mas eu sou uma pessoa que não vivo mais como eu vivia antes, né, de fazer a regressão. E na regressão, eu fui preparado, na minha regressão, eu fui preparado pra algo que iria acontecer muito especial também na minha vida, que aconteceu, e que vai ser contado depois desse vídeo, né, que é como é que eu reencontrei a minha alma gêmea. Foi algo muito especial, eu fui preparado pra isso, fazendo essa viagem astral, e tudo aconteceu, sabe, seguida de outras. Então, eu vou contar pra vocês, no próximo vídeo, como eu encontrei a minha alma gêmea, como foi que eu consegui descobrir que era a minha alma gêmea, mas eu só posso dizer que eu fui preparado pra isso, pra chegar até onde eu cheguei. Então, foram essas coisas que eu consegui identificar da minha vida passada, do meu eu passado, eu consegui ver a minha alma gêmea na minha vida passada, e eu consegui identificar ela nessa vida atual. E eu vou contar pra vocês tudo no próximo vídeo. Foi algo muito marcante, algo muito forte, que vocês que gostam desse tema, que gostam desse assunto, precisam saber como é que tudo isso acontece. Então, foi esse o meu relato de regressão. Foi algo, sabe, que mudou a minha vida, foi algo que agregou pra mim, foi algo que me modificou e que me transformou. Algo que transforma a partir do momento que você faz a sua viagem astral, a sua regressão, que você se conecta com o seu eu do passado. Então, é isso. Depois disso, da viagem astral em sonhos, eu consegui ter flashes também de visões, né? Eu vi a pessoa com que o meu eu passado era apaixonada, eu vi momentos que eles viveram junto, né? E eu não acredito que isso foi somente um sonho, foi algo que o meu guia astral me mostrou em sonho. Entendeu? Então, foi isso, gente. Foi algo muito legal, muito bacana e que me mudou completamente. E eu espero que vocês assistam também o próximo vídeo, onde é sequência desse, né? Porque tudo aconteceu em meses, né? Foi bem junto e foi algo muito marcante que eu me transformei. Então, no próximo vídeo eu vou contar pra vocês como é que eu reencontrei a minha alma gêmea. Então, é isso. Kisses e até o próximo vídeo. Tchau!